Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a possibilidade ou não de o locador pedir o imóvel antes do término do contrato de locação. Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. Seja bem-vindo ao nosso Papo Rápido desta semana. Inicialmente nós teremos que dividir o contrato de locação em dois. Os contratos de locação por tempo determinado e por tempo indeterminado. O contrato de locação por prazo determinado, ele tem o dia para acabar, ou seja, o dia do seu término. Já o contrato por prazo indeterminado tem apenas a data de início, mas não tem a data do fim. Bom, por que as duas classificações são importantes? Porque vão determinar a resposta do nosso tema de hoje. No contrato por prazo determinado, o proprietário não pode pedir o imóvel de volta durante a vigência do contrato, ou seja, antes do término do contrato, salvo algumas exceções que podem ser as seguintes. Se o locatário descumprir algo que tiver no contrato ou previsto em lei. Se o locatário atrasar os pagamentos ficando devedor dos aluguéis. E se o proprietário tiver que fazer algum reparo urgente no imóvel a pedido de autoridades públicas. Importante nós falarmos aqui que, mesmo que o locador queira pagar a multa contratual, ele não poderá exigir que o inquilino saia do imóvel. Agora, caso o inquilino esteja dentro de algumas situações que acabei de falar, será possível a propositura da ação de despejo com a finalidade de rescisão do contrato. Ou seja, o proprietário, em regra, não poderá pedir o imóvel de volta durante a vigência do contrato. Por quê? Porque para pedir de volta, ele precisa ter importantes motivos, fortes motivos, tão importantes que deve ser pedido através da ação de despejo. Agora, cuidado, hein? Após o término do contrato de locação de 30 meses ou mais, o locador, não tendo mais interesse em alugar, ele terá que avisar o inquilino para sair em 30 dias. E no caso da locação por prazo indeterminado, o locador poderá avisar que não tem mais interesse na locação do imóvel. E assim, poderá reaver esse imóvel de forma compulsória, ou seja, ele pode ingressar com uma ação de despejo ou reaver o imóvel de forma amigável através de um destrato. Agora, se o contrato de locação tiver um prazo menor de 30 meses, a situação é diferente. Vejamos. Um contrato escrito com menos de 30 meses e vencido e não renovado, e quando não existe e nunca existiu um contrato escrito e tudo foi combinado verbalmente no fio do bigode, nessas duas situações, o locador somente poderá pedir o imóvel quando o locatário tiver descumprido algo que tiver no contrato ou previsto em lei, atraso de pagamentos e também se o proprietário tiver que fazer algum reparo urgente no imóvel a pedido de autoridades públicas. E além dessas que falei agora e lá no começo do vídeo, também poderá pedir o imóvel quando a locação do imóvel estiver relacionada a uma relação de emprego e essa relação de emprego terminar. E também, se o locador quiser o imóvel para uso próprio dos familiares, como esposa, companheira, pais e filhos, para uso residencial, e essas pessoas não tiverem outro imóvel próprio. Ou se o locatário já estiver nesse imóvel há cinco anos ou mais. E por último, temos uma situação bem rara, mas é importante falar. O locador também pode pedir o imóvel se ele for pedido para demolição e edificação licenciada ou para aprovação de obras para o poder público. Nessas situações que acabei de falar agora, quando o locador tem alguns desses motivos para pedir o imóvel, não é exigido que o locatário seja notificado com antecedência. A única exceção é quando o locatário já estiver no imóvel há mais de cinco anos. Nesse caso, o locador deve notificar o inquilino para desocupar o imóvel em 30 dias. Então, depois dessa explicação, podemos chegar à conclusão que o inquilino estará mais protegido em um contrato por prazo determinado? E a resposta é, não tenha dúvida que sim. No contrato de locação por prazo determinado de 30 meses, o inquilino estará mais protegido, uma vez que o locador deverá respeitar esse prazo. Resumindo, pessoal, no contrato de locação por prazo determinado, o proprietário só pode pedir o imóvel de volta se ele tiver motivo, através de uma ação de despejo. Senão, ele vai ter que respeitar essa vigência do contrato e se o contrato for por prazo indeterminado, ele pode pedir a qualquer tempo. Basta avisar 30 dias antes. Para finalizar, o melhor caminho é sempre fazer um contrato por escrito para evitar surpresas. Boa sorte e até o próximo vídeo.